Tô conquistando meu reino dentro da SESU A memória joga tudo dentro das putas loucas Tão mudando a boca, por isso que elas ficam soltas Tô conquistando meu reino dentro da SESU A memória joga tudo dentro das putas loucas Tão mudando a boca, por isso que elas ficam soltas Tô conquistando meu reino dentro da SESU A memória joga tudo dentro das putas loucas Tão mudando a boca, por isso que elas ficam soltas Tô conquistando meu reino dentro da SESU A memória joga tudo dentro das putas loucas Tão mudando a boca, por isso que elas ficam soltas Tô conquistando meu reino dentro da SESU A memória joga tudo dentro das putas loucas Tão mudando a boca, por isso que elas ficam soltas Tô conquistando meu reino dentro da SESU A memória joga tudo dentro das putas loucas Tão mudando a boca, por isso que elas ficam soltas Tô conquistando meu reino dentro da SESU A memória joga tudo dentro das putas loucas Tão mudando a boca, por isso que elas ficam soltas Tô conquistando meu reino dentro da SESU A memória joga tudo dentro das putas loucas Tão mudando a boca, por isso que elas ficam soltas Tô conquistando meu reino dentro da SESU A memória joga tudo dentro das putas loucas Tão mudando a boca, por isso que elas ficam soltas Tô conquistando meu reino dentro da SESU A memória joga tudo dentro das putas loucas Tão mudando a boca, por isso que elas ficam soltas Tão mudando a boca, por isso que elas ficam soltas